Olá, 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 turminha! Tudo bem com vocês? Professor Marcão de volta, tio Marcão na área, para a gente continuar o nosso assunto aí sobre números decimais, beleza? Na aula de hoje, o tema da nossa aula de hoje, a aula 3, é adição e subtração com números decimais, beleza? Vamos entrar agora na parte das operações. Lembrando que na aula passada, aula 2, falamos sobre comparação, beleza? Na aula 3, adição e subtração com números decimais. Bom, então vamos para a aula. Vamos começar. Tá? Adição com números decimais. Então, a adição de números decimais é definida de maneira semelhante à adição de números inteiros. Nessa operação, devemos somar a parte inteira com a parte inteira, décimos com décimos, centésimos com centésimos e assim sucessivamente, né? Em outras palavras, devemos colocar vírgula abaixo de vírgula. Veja o exemplo. Então, crianças, prestem atenção. A adição, como também a subtração com números decimais, é bem tranquilo, beleza? Você vai somar e subtrair como você faz lá com os números naturais. A única observação, a única coisa que vocês têm que prestar atenção é a seguinte, é colocar a vírgula embaixo de vírgula. Tá? Tio, como assim? Não entendi. Vou explicar agora. Tá? Coloquei um exemplozinho aí para a gente resolver. Letra A. Eu quero somar 5,34 mais 12,65. Como é que vamos fazer essa soma? Muito simples. Vamos escrever aqui, ó, 5,34. Beleza? E vamos colocar a segunda parcela logo abaixo. Só que, detalhe, começo pela vírgula, ó. Põe um vírgula embaixo de vírgula. Feito isso, né? À esquerda eu tenho o número 12 e à direita o número 65, né? À direita da vírgula 65, à esquerda o número 12. Pronto. Sobrou esse espaço vazio aqui, eu acrescento um zerinho, ó. E vou somar de forma bem tranquila, tá? 4 mais 5, 9. 3 mais 6, 9 vírgula. 5 mais 2, 7. 0 mais 1, 1. Então, 5,34 mais 12,65 vai dar 17,99. Show de bola? Tio, é só isso? É somente isso, tá? Bem tranquilo. Bom, letra B. 23,65 mais 4,6. O que é que você vai fazer? Vai colocar o 23,65, certo? Foi a primeira parcela. A segunda parcela, antes de você colocar, vem e põe a vírgula aí. Sempre vírgula embaixo de vírgula. À esquerda da vírgula eu tenho o número 4. Coloquei. E à direita o número 6. Certo? Acrescento zeros aqui, ó. Zero à direita do 6 e o zero à esquerda do 4. Tranquilo? E aí eu vou fazer a soma bem tranquilo. Gente, queridos, acrescentar esses dois zeros, eu não alterei aqui o meu número, tá? 4,6 ou 4,60 é o mesmo número. A gente viu lá em comparação. Ok? Então, 5 mais zero vai dar 5. 6 mais 6 vai dar 12, né? Sobe 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 4, 8. 2 mais zero, 2. Então, 23,65 mais 4,6 vai ser igual a 28,25. 28,25. Então, tá aí, gente. Bem tranquilo, tá? Bom, a subtração vai ser a mesma coisa, né? Vamos lá. Subtração com números decimais. A subtração entre dois números decimais dá-se a do mesmo modo, tá? Do mesmo modo que a sua adição, beleza? Operamos a parte inteira com a parte inteira, décimos com décimos e assim sucessivamente, beleza? Então, vamos lá. Letra A. Eu quero subtrair 4,6. Aliás, 14,6, né? Menos 12,1. Então, 14,6. Vírgula embaixo de vírgula. À esquerda eu tenho o número 12. E à direita da vírgula eu tenho o número 1. E agora eu vou subtrair, ó. 6 menos 1 vai dar 5 vírgula. 4 menos 2 vai dar 2. 1 menos 1 vai dar 0. Então, 2,5. Esse 0 não precisa eu colocar a 0 à esquerda. Tudo bem? 14,6 menos 12,1 vai dar 2,5. Certo, crianças? Tranquilo? Essa foi a letra A. A letra B, eu vou escrever aqui o 78,2. Tá? Ó, vírgula. À esquerda eu coloco 45, né? E à direita da vírgula eu coloco 0, depois o 6. Tranquilo? Sinal de subtração, né? Aqui ficou um espaçozinho vazio, eu completo com 0. Beleza? Bom, então vamos lá. 0 que tira 6 não vai dar, né? Então, eu tenho que tomar emprestado aqui o vizinho, que é o 2. Então, aqui fica valendo de 1 e aqui de 10. 10 menos 6 vai dar 4. 1 que tira 0 dá 1, né? 8 menos 5 vai dar 3. 7 menos 4 também vai dar 3. Então, 78,2 menos 45,06. Isso vai ser igual a 33,14. Tranquilo? Beleza, galerinha? Então, show de bola. Vamos lá. Vamos resolver agora duas questõezinhas aí, duas situações. Problemas, né? Envolvendo aí números decimais. O primeiro, a primeira questão diz o seguinte. Natan é atendente de uma farmácia. Em certo mês, ele recebeu um aumento de R$ 69,45. E seu salário passou a ser de R$ 1.452,95. De quanto era o salário do Natan antes do aumento? Então, eu vou pegar o salário dele atual, né? E vou subtrair do aumento. Então, R$ 1.452,95. Vou colocar a vírgula embaixo de vírgula, né? Vou colocar aqui o 69,45. Beleza? Completa aqui com zeros, ó. Bem tranquilo. E vou fazer a minha continha agora, tá? Bom, então vamos lá. 5 menos 5, 0. 9 menos 4 vai dar 5, né? Olha só. O 2 não pode tirar 9, porque o 2 é menor. O 5 é menor que o 6, também não pode. Mas o 4 é maior do que o 0, aí pode, né? Então, esse 4 fica valendo de 3. Aqui, colocando 1, ficaria 15, mas eu empresto 1 por vizinho, então fica 14. E aqui fica 12. Beleza? 12 menos 9 vai dar 3. 14 menos 6 vai dar 8. Certo? 3 que tira 0, 3. 1 que tira 0, 1. Então, né? A alternativa correta é a letra C. Não é isso? Então, o salário do Natan antes era de quanto? É 1.383 reais, né? 1.383 reais e 50 centavos. Beleza? Então, tá aqui a alternativa correta, letra C. Beleza? Bom, segunda questão. Mônica e seu pai aferiram suas massas, né? Ou seja, lá foram se pesar, né? Em uma balança. Eles constataram que a diferença entre os valores registrados é de 35,5 kg. Sendo que Mônica tinha uma massa menor que a do pai dela, né? Então, se Mônica tem massa igual a 47,250 kg, então qual a massa do pai dela? Queridos, então se essa é a massa de Mônica, né? E aqui é a da diferença, como é que eu vou encontrar a massa do pai dela? Basta que eu faça uma soma. Eu vou somar aqui 47,250 mais vírgula, tá vendo? Vírgula embaixo de vírgula, 35,5. Beleza? Vou fazer essa sominha aí e vou chegar à minha resposta. Coloco zeros, né? Completo com zeros. E aí vamos lá. 0, 5 mais 0, 5. 2 mais 5, 7. Põe uma vírgula, né? 7 mais 5, 12. Então, sobe 1. 4 mais 1, 5, 3. 8. Então, 82,750 kg, né? Essa é a massa do pai de Mônica, né? Então, a alternativa correta é a letra A. Show de bola? Tranquilex, tranquilo, queridos. Então, acabamos, né? Então, acabamos a aula de hoje. Fica de atividade para casa. Livro, da página 110 à página 114. Beleza? Bons estudos a todos e até a nossa próxima videoaula, ok? Tchau, tchau.